Conheça o modem GKM 1220 da Intelbras. Com tecnologia ADSL 2+, você tem em sua casa ou escritório a possibilidade de acessar a internet com muito mais velocidade. O modem dispõe da função QoS, que otimiza as aplicações de voz e de vídeo. Possui firewall integrado, oferecendo muito mais segurança em sua navegação. Através do CD de instalação, você ainda conta com uma interface simples e a facilidade da instalação e configuração em português. Além de fonte de alimentação bivolt automática e um produto com 2 anos de garantia. GKM 1220, uma maneira inteligente de estar conectado.